Câmaras de segurança da região central do Rio de Janeiro flagraram o momento em que a vereadora Marielle Franco do PSOL entra no carro. As imagens vão ajudar nas investigações. As câmeras de segurança da região mostram quando Marielle Franco, a assessora e o motorista entram no carro. Assim que o veículo sai, um carro cinza que está estacionado bem atrás dá sinal e um veículo preto segue o carro da vereadora. O Cobalt também vai na sequência. Marielle estava no banco de trás com uma assessora. Segundo a polícia, o carro foi seguido por quatro quilômetros. Quando passava pelo bairro do Estácio, um veículo emparelhou e começaram os tiros. Treze disparos atingiram o carro. Marielle e o motorista Anderson Pedro Gomes morreram na hora. Os corpos foram enterrados no final da tarde de ontem. Tudo tem que ser apurado e particularmente saber quem foram os executantes, se existem mandantes e a quem eles estão relacionados e por quê. E puni-los e colocá-los na cadeia, seja quem for. Hoje é tarde e a polícia refez o trajeto do carro de Marielle na região central do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o veículo estava com uma placa clonada. O carro original foi localizado e não teve nenhuma participação no crime. Segundo informações da Rede Globo, a munição usada pelos criminosos que mataram a vereadora é de lotes vendidos para a Polícia Federal de Brasília em 2006. O mesmo de onde saíram as balas que deixaram 17 mortos na maior chacina de São Paulo há quase três anos. De acordo com a perícia, o lote de munição UZZ-18 é original, ou seja, não foi recarregado. As polícias, civil e federal, trabalham em conjunto nas investigações. Em nota, a PF disse que vai apurar a origem da munição. Marielle foi a quinta vereadora mais votada nas últimas eleições. Ela denunciava a violência em comunidades do Rio, além de lutar pelas causas de minorias como mulheres, negros e gays. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse hoje em Porto Alegre que vai acompanhar de perto a investigação. O assassinato de líderes políticos são um atentado à democracia. A vereadora Marielle era uma importante líder política no estado do Rio de Janeiro e era uma líder política porque era defensora de direitos humanos. Ela dava voz à comunidade, dava voz aos que não têm voz. Estamos acompanhando muito de perto o que está se passando no Rio de Janeiro. Obrigado.